Música 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 Você está pronto para fazer? Ok, vamos! Ok, Pista liberada Estou aqui! Música 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 Vamos lá, Mike Dessas, Guimano! Já vendo o Travadinho, o Mike, virando! Aje no campo! Travadinho, o Dessabelo é um novo mês, sensacional! Ele é o campeão ao longo do meu mundial! Mike Dessas, arraja o coração! Marcelo CDB! O que é o Pauline Brasil? Aê! Vamos lá, vossa! Gira a galera de Gatinho, garoto! Vamos ver! Mike Dessabelo, ele tem o Wini na veia! Aê! 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 Freneste! Freneste, presidents! O que é o Balnex, o Mike Dessas região! O Freneste, o Mike Ciao, velho para Aê! Cé tere, o Mike Dessas é a velha cadeira! Aê! A 완� safra e vai para ele! потом, tirando apna Aê! Passando", abre para a Publicair哈哈! Estroal! O que é o Alex Coolfield, o Mike Dessas é a velha dele! Pooi! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A galera ainda está com você Dois minutos em breve O que é isso? 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 Dois e quarenta e cinco Dois e quarenta e cinco rodados O que é isso? 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 Parabéns Mike Jansen, levantou a galera!